O roubo aconteceu, volta das 10 horas e 30 minutos da manhã. E pelas informações, a vítima estaria na sua residência, quando foi surpreendida pelo suspeito Alex Gonçalves Pinheiro, de 20 anos de idade, estaria no interior do banheiro da vítima. Com arma em punho, rendeu a vítima e levou cerca de 45 gramas de ouro em joias, dinheiro, eletroeletrônico. E aí, posteriormente, acabou foragindo. A vítima procurou um polícia militar que mora nas imediações da sua residência. Ele fez acompanhamento do suspeito e localizou mesmo na Rogílio Campos, número 650. Ele acabou se escondendo no interior de um guarda-roupa e teve apoio da sua irmã, que foi presa também. Ela foi identificada como Thaís Gonçalves Pinheiro, de 21 anos de idade. No interior da residência da mesma, foi localizado porções de entorpecentes, cerca de 320 gramas de maconha. Ela foi presa e deve responder pelo crime de associação para o tráfico de drogas. No interior da residência, a polícia localizou também munições de arma de fogo. Deve responder também por esse crime. As pessoas entraram em contato via 190 para informar de uma ocorrência, onde a guarnição de pronto foi atender e, durante a busca dessa pessoa, ele foragiu. Ele entrou depois dentro de uma residência, onde a polícia militar, no encalço dele, entrou, adentrou lá dentro e estava apenas a irmã dessa pessoa. Onde essa irmã tentou esconder, que causou o furto, o roubo, dentro de um guarda-roupa. A polícia militar fez a busca, localizou ele e, também, junto com ele, vários outros materiais, bem como alguns entorpecentes. Automaticamente, o procedimento? O procedimento foi a apreensão dos dois, condução até a delegacia e feito o devido flagrante deles. Agora, merda também do polícia militar, que acompanhou toda a ação do miliante, né? Sim, a polícia militar, o tempo todo, né, que está aí a sociedade estando ligando, a polícia militar vai estar no encalço. E esse acompanhamento resultou nessa prisão dessas duas pessoas. A quantidade era, aproximadamente, um meio tablete de maconha, né, que foi apreendido dentro da residência, entre outros produtos que caracterizavam o uso de entorpecentes, bem como a venda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.